No primeiro turno das eleições presidenciais na Argentina, o candidato Sérgio Massa, da coalizão União pela Pátria, chegou em primeiro lugar, contrariando os prognósticos. Ele disputará o segundo turno contra o candidato de extrema-direita, Javier Milley, da coligação A Liberdade Avança. A candidata macrista Patrícia Buriti, da coligação Juntos pela Mudança, chegou em terceiro. Os eleitores argentinos voltam às urnas em novembro para decidir o pleito entre um candidato progressista e um postulante de extrema-direita. Para falar com a gente sobre a eleição na Argentina e o resultado deste primeiro turno, nós conversamos agora com Martim Granowski, que é jornalista e colunista do periódico Página 12. Martim Granowski, tudo bem? Prazer em te receber aqui no Revista Brasil TVT. Seja bem-vindo. Tudo bem. É sempre um prazer conversar com vocês. Como estão? Martim, aqui estamos todos bens e todos surpresos. Uma surpresa, teoricamente, para quem é progressista, acompanhando aí o pleito no primeiro turno da eleição argentina. Fala pra gente como que foi essa reviravolta e esse clima que levou o Massa a chegar em primeiro lugar na corrida presidencial no primeiro turno. É surrealista. E surrealista é uma palavra que é sinônimo da argentina. O argentino. Se você diz surrealista, diz argentino. Se você diz argentino, diz surrealista. Às vezes, algumas vezes, o surrealismo é para situações ruins. E, às vezes, o surrealismo dá situações de surpresa e alegria popular, como foi o último domingo nas eleições. Agora, qual é a causa? A causa é a realidade. Muita gente, muito pessoal que teve consciência de que passaria no futuro, não com coisas abstractas, mas com elementos da vida cotidiana, teve convicção, especialmente o pessoal maior do 35, 40 anos, pessoal que trabalha, que tem relação com o Estado, com os planos sociais, com segurança pública, com saúde pública, com a educação pública, que na Argentina é gratuita, inclusive nas universidades. Então, muitas pessoas disseram, ok, e qual vai ser o meu futuro com o fascista? Não, nesses termos, esses termos são meus, são meus. Qual vai ser o futuro com, eu digo, fascista, eles não? Javier Milei. O futuro é um posto sem emprego. O futuro seria um futuro com transporte muito caro, muito caro. 20 vezes maior do que o atual custo de transporte público. 20 vezes. Ok, então, tenho que pagar transporte 20 vezes mais. Meu filho não vai poder ir à escola, porque vai deixar de ser gratuita. Mas, inclusive, com a escola gratuita, com a lei, não vai poder, vai ter que caminhar para a escola. Sim, três horas, o ABC da Argentina, ABC igual a São Paulo, o Gran Buenos Aires, com o urbano. São milhões e milhões de pessoas. Ok. Esse princípio de realidade foi o princípio que cambiou a tendência do voto entre as primárias e a primeira volta do último domingo. Esse foi o gran cambio e uma sintonia perfeita entre dois candidatos. Um candidato, Sergio Massa, candidato a presidente. O outro candidato foi, importantíssimo, Axel Kicillof, candidato a gobernação da Provincia de Buenos Aires. Provincia de Buenos Aires é o Estado de Buenos Aires. Não é São Paulo, mas quase. O peso é maior, inclusive. 40% dos electores da Argentina. Não é o Estado de Buenos Aires. 17 milhões de habitantes. Cifras quase brasileiras. Bom, Kicillof, como para reelexado. Kicillof, que no passado foi ministro de Economia, da Cristina Kirchner. Kicillof foi reeleito, porque isso já está. Na Provincia de Buenos Aires não temos balotagem, não temos segundo turno. Já é gobernador. Foi reeleito gobernador com uma diferença de 19 pontos. 19% sobre o segundo. Que é o candidato da Patricia Bullich, Néstor Grindete, ultraconservador. Ultraconservador. Isso foi muito importante. O Estado de Kicillof foi um Estado normal, eficaz, popular e sem conflitos políticos internos. Então, quando você não tem conflitos internos em uma coalição, é muito mais fácil. Ou é difícil, mas não tem o peso lurdo dos problemas. Kicillof, em geral, o peronismo da Provincia de Buenos Aires, do Estado de Buenos Aires, foi muito, muito importante no triunfo do último domingo. Kicillof, eu falei com Kicillof ontem, Kicillof, a minha promessa é fazer que o Sérgio Massa seja presidente. Eu vou poner tudo. E quando ele diz, eu, os vereadores, os dirigentes do peronismo da Provincia de Buenos Aires, os dirigentes sindicais. Os sindicatos foram muito importantes nesta eleição, muito, muito importantes. Unidos da esquerda ao centro-direita dos sindicatos, mas todas as forças sindicales se uniram com a candidatura de Sérgio Massa contra Xavier Milei. Também os movimentos sociais foram importantes. Então temos pessoas em geral, movimentos sociais, sindicatos, o peronismo unificado, sem dúvida de que o triunfo de Xavier Milei seria um perigo. Vocês conhecem bem, eu não tenho nada que explicar ao povo brasileiro, ao público brasileiro. Vocês sufriram, Jair Bolsonaro. Não é um problema somente dos discursos. Os discursos são horribles, fascistas, misóginos. Mas o problema é a prática. A prática é pior do que o discurso. Martim. Eu acho que as pessoas estão dando-se conta da prática possível, do futuro possível real, não das palavras. Sua vida cotidiana no futuro vai ser horrível. E não querem isso. E eu queria aproveitar esse ensejo que você colocou dessa realidade argentina e te perguntar como é que a população recebeu a posição da Patrícia Buric, que é a terceira colocada nesse processo eleitoral, não vai a segundo turno, mas já anunciou um apoio à campanha de Milei para esse segundo turno. Como que a população argentina reagiu a essa colocação da ex-candidata? Não somente a Patrícia Buric, também a Maurício Macri. E Maurício Macri foi presidente. E não foi um bom presidente. Não foi conservador, foi um fracaso. A tal ponto foi um fracaso que ele foi impossível a reelexar. O primeiro presidente democrático que, com a Constituição que permite uma reeleção, igual do que o Brasil, foi impossível fazer a reelexar. Ou seja, foi um fracaso do ponto de vista social, do ponto de vista econômico. Maurício Macri, o presidente que fez isso, foi reconexado com o Fundo Monetário Internacional. Ni siquera Bolsonaro fez isso. E Maurício Macri, além disso, fracassou. Então, a reação ontem, foi uma reação de... Como? Vocês eram inimigos. Javier Milley havia dito que Patrícia Buric, quando ela havia calificado de asesina montonera. Montonero foi uma guerrilha aqui na Argentina. Patrícia Buric perteneceu a Montonero. Então, Javier Milley, durante a campanha, lhe disse, asesina montonera. E Patrícia Buric disse a Milley que estava negociando com as mafias. Então, ontem, aparecieron os dois, numa conferência de prensa, anunciando o perdão mútuo. As pessoas miram isso. As pessoas miram como perdão de um dia... Em política, eu não vou ser naif. Em política, essas coisas existem. A qual é o Lula presidente, tem gente que era inimiga. Ok. Mas, de um dia para outro, passar do... Asesina a minha amiga Patrícia, não é muito normal. Em 24 horas. Ou em 2 horas. Então, as pessoas miraram isso, olharam isso, perdão. Olharam isso e disseram, o que é o que está acontecendo aqui? O que é o que está acontecendo assim? O discurso do Milley, do fascista Milley, é o discurso anti-casta. A casta, como na Índia, é a elite da política. É uma forma de atacar a política em geral. Agora, não há mais coisa antiga, não há coisa mais essencial, a casta, que é um acordo secreto. Na conferência de prensa, os jornalistas perguntaram, quais foram os términos do acordo entre você, Patrícia Bullrich e Milley? Eu não vou dizer, mas casta, impossível. Então, a reação é a reação como? Vocês eram diferentes. Vocês não eram políticos tradicionais. A reação é, agora, são piores. De qualquer maneira, Sergio Massa, tive reuniões com governadores, com vereadores, com jefes municipais, com dirigentes do peronismo e da União por la Pátria, que é a aliança que tem o peronismo como centro, 17 partidos mais. E seu mensagem foi tranquilidade, cuidado e não cair, não relaxa. A briga não terminou, a briga não acabou. Acaba o 19 de novembro, não agora. É impossível, agora, dormir. Porque, do outro lado, do outro lado, há meios de comunicação, dinheiro, o setor financeiro internacional. Não são meninos inocentes, são meninos perigosos. Não são meninos, são pessoas perigosas. Então, a instrução, a recomendação, a militância e, em geral, a dirigentes é Olha, não terminamos, não acabamos. Isto termina no segundo turno do 19 de novembro. Então, conversamos com o Martim Granovski, que é jornalista e colunista do jornal Página 12, sobre a situação da eleição presidencial na Argentina, que a gente segue acompanhando aqui, porque fortes emoções, né, Martim? Até 19 de novembro, muita coisa ainda pode acontecer, inclusive no próprio pleito. Muitíssimo obrigado pela sua participação. Obrigado para vocês, como sempre. Um abraço. Abraço.